Olá, meu nome é Cléo Zangarelli, bem-vindos ao meu canal Cléo Zangarelli Biscuit. Aproveitando a oportunidade para agradecer a todos os que já se inscreveram, aos que já assistiram os meus vídeos anteriores, quero agradecer muito pelo carinho de todos, tá? E a você que está assistindo pela primeira vez o meu canal, te convido para ficar à vontade, e se você tiver à vontade, me dá um joinha de gostei e se inscreva no canal que vai ter muitas novidades bacanas por aí, tá? Hoje a nossa aula vai ser muito prática, eu vou tentar explicar para vocês essa ursinha no tema ursa marrom e rosa, tá? Coloquei uma coroinha aqui para dar um detalhezinho nela. Eu espero que vocês gostem, como sempre é uma aulinha prática e vou tentar ser o mais rápido possível, tá? E nós vamos usar para fazer essa ursinha aqui a forma do mini patch. Eu vou ajeitar a câmera aqui para vocês, para a gente começar a fazer, vou mostrar para vocês a lista de materiais. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui a câmera da menor forma possível para vocês verem. Bom, vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer essa ursinha? Nós vamos usar a nossa forminha do mini patch, no caso eu vou usar só essa parte hoje. Vou usar dois cortadores, o número 70, é, o número 70 e o número 30, tá? Vamos usar um pedacinho de tecido, aqui no caso eu estou usando o tecido poá vermelho com branco, porque o meu rosinha acabou. Vou usar uma coroinha, um aplique na forma de coroinha para fazer o detalhezinho. Uma bolinha de 25 milímetros para fazer a cabeça. Blushy, vamos usar as estequinhas de costume, essa é um bolhadorzinho pequenininho na ponta e mais compridinha na outra. O nosso marcador de boca, a nossa estequinha, no caso a faquinha, que eu gosto muito dessa. E esse bolhador aqui mediano, é mediano aqui e um pouquinho menor do outro lado, tá? A nossa colinha branca de sempre e as massas na cores rosa, aí vai no tom que vocês preferirem, aqui no caso eu vou fazer essa, tá? Marrom escuro e marrom claro, tá? E a nossa bolhinha de sempre. Eu aqui no caso eu já medi tudo, eu já pesei tudo para tentar adiantar a nossa aula, tá? Vamos começar pela cabeça. Eu vou pegar minha bolinha de 25 milímetros e 4 gramas de massa marrom escuro. Eu vou sovar esta massa e vou encapar esta bolinha. Eu só vou envolver a bolinha na massa mesmo. Eu fiz uma bolinha, pego minha bolinha de 25 e faço um movimento circular. Ó, ficou assim. E vou subir esta massa. Ó, só tô subindo. Ó. Vou subindo até fechá-la completamente. Ó. Tomando cuidado para não entrar ar. Fechei. Ela ficou com umas marcações, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer movimentos circulares na palma da minha mão, para tirar essas marquinhas. Você vai fazendo os movimentos até você perceber que não tem mais marca. Ó, ficou lisinha. Vou pegar um palitinho de dente. E vou colocar aqui. Coloquei aqui. Vamos reservar um pouquinho essa cabeça enquanto vai dando uma secada, para a gente colocar o focinho nela, tá? Vamos para o corpinho. Para o corpinho, eu também vou usar massa marrom escuro. Aqui no caso tem 12 gramas de massa, tá? Vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer uma coxinha. Só que essa coxinha eu não faço muito fino em cima, para dar sustentação à cabeça, tá? Vou colocá-la sobre a minha bancada e vou dar uma leve achatadinha embaixo, ó. Só para ela se manter em pé. Nosso corpinho está pronto. Vou reservar. Vamos para a perninha. Agora nós vamos usar a forminha do mini pet. No caso, nós vamos usar esta parte aqui. Vou pegar duas bolinhas do mesmo tamanho, de marrom escuro. Cada bolinha tem 3 gramas de massa. Vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer um compridinho, para auxiliar no encaixe. E vou colocar aqui na nossa forminha. Coloquei. Retirei. Vamos tirar a outra. Sovo. Faço a bolinha. Um leve compridinho. E encaixo. Encaixei. Ó. Vai ficar assim na forminha. E vou desenformar. Saiu assim. Ó. Vamos dar uma leve esticadinha. Esta parte retinha para baixo. A parte gordinha mais para cima. Vou segurar. Na parte mais fina. E vou dar uma leve esticada. Ó. Como ficou. Esta nós tiramos do molde. E esta nós remodelamos. Vamos fazer o mesmo procedimento. Parte reta para baixo. Gordinha para cima. Pego na parte mais fina. E dou uma leve esticada. Agora vamos dar o formatinho do pé. Com esta parte reta. Para baixo. Eu vou pegar o meu dedo de encador. Vou segurar na pontinha. E vou subir no pé. Ó. E vou dar o formatinho do pé. Só ajeitando. Ó. Ficou assim. Vou pegar a minha estequinha de faca. E vou fazer as minhas marcações de sempre. Ó. Fiz marcação. Vou pegar o nosso boleador. Esta parte menor. Aqui. Na sola do pé. Eu vou fazer um movimento com a esteca. Só para fazer um buraquinho. Que depois nós vamos encaixar um pedacinho de massa rosa aqui. Com esta parte maior. Eu vou vim do lado interno. Ó. Lado externo e lado interno. Com esta aqui. Vamos fazer uma marcação aqui. Para encaixar o corpinho. Ó. Desculpa. Esta parte maior aqui. E esta menor na sola do pé. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro pezinho. Parte chatinha para baixo. Gordinha para cima. Com o meu dedo de encador. Seguro na pontinha. E subo com o pezinho. E vou ajeitar o pezinho. Fazer o mesmo procedimento. Pega a nossa estequinha de faca. Do lado de fora. Eu vou fazer as minhas marcações. Ó. Com um boleador menor. Com a sola do pé. Vou fazer aquele buraquinho. E. Ó. Vamos colocar aqui. Para vocês não terem dúvida. Esta é uma perna. Eu fiz para o lado interno. Então aqui. Eu vou ter que fazer deste lado. Para dar o encaixe no corpinho. Tá. Boleador. Mede. Mediano. Vou fazer o mesmo movimento aqui. Ó. Aqui. Então. As duas perninhas. Ficou assim. Lado direito. E lado esquerdo. Lado. Para vocês aí. Vai ficar direito e esquerdo. Vamos reservar. Vamos pegar. A nossa massinha rosa. Vamos pegar um pedacinho dela. E vamos fazer. Duas bolinhas pequenas. Para nós encaixarmos no pezinho. De preferência. Do mesmo tamanho. Tá. Fiz uma. Fiz duas. Está maior. Ó. Duas bolinhas. Do mesmo tamanho. Vamos pegar o nosso pezinho. Pegar a nossa bolinha. E encaixar nesse buraquinho. E dou uma leve apertada. Ó. Ficou assim. Mesmo procedimento da outra. Pega a bolinha. E encaixa aqui nesse espaço. Uma leve achatadinha. E fica assim. Vamos colar as nossas perninhas no corpinho. Vamos pegar a nossa colinha branca. E vou passar aqui. Pouquinha cola. Passei em um. E passei em outro. Vou posicionar as perninhas voltadas para mim. Nessa posição. Vou pegar o nosso corpinho. E vou encaixar aqui. Ó. Aí você vai ajeitando. Tanto as perninhas. Você dá o movimento das pernas que você quiser. E as coxinhas. Ó. Levanta o pezinho. Ficou assim. Vamos colocar o vestiginho. Antes da gente botar o vestiginho. Vamos já fazer o rabinho dela. O rabinho dela é uma bolinha de uma grama de massa marrom escuro. É só uma bolinha mesmo de uma grama. Vou sovar a massa. Vou fazer uma bolinha. Ó. Vou pegar um pouquinho de massa. Aqui. Vou colar. Dar um pouquinho. Colocar um pouquinho. E vou colar esse rabinho. Ó. Ficou assim. Agora, para o vestido. Para que eu pego o cortador? Você vai pegar um pedaço de tecido. Pegar o cortador no número de 70. Vai colocar o tecido. Colocar o cortador. E vai riscar. Riscou. Depois é só cortar. Vai sair um círculo desse tamanho. Aí vamos achar o meio desse círculo. Eu vou dobrar. Marquei. E vou dobrar ponta com ponta. Ficou assim. Aí, para marcar, você passa bem o dedo para marcar. Por que que eu fiz isso? Ó. Fez uma marcação. Acho que dá para vocês verem melhor assim. Ó. Ficou tipo de uma cruz. Aqui é o meio. É onde eu vou colocar. Aqui na ursinha. Peguei a nossa ursinha. Vou passar cola. Eu geralmente, eu faço esse passo a passo. O vestidinho eu coloco depois do corpinho seco, tá? Aí eu uso a cola de lantejulo. Mas como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou usando a colinha de biscuit. Que ela também adere bacana. Adere bem. Vou pegar o nosso círculo aqui no meio. E vou colocar aqui no meio do pescocinho. Ó. Coloquei. Vou abaixar. Costas e frente. Colei. Agora, eu vou abaixar seguindo aquela marcação do tecido. Aqui do lado. Ó. O vestidinho vai ficar assim. Deixa eu tirar aqui que grudou. Ó. Ficou assim. Costa. Frente. E aqui do lado é onde nós vamos encaixar os bracinhos. Ó. Vamos deixar de lado para a gente fazer o babador. O babador você vai pegar um pedaço de massa rosa. Vamos sovar esta massa. Fazer uma bolinha. E vamos abrir esta massa. Ó. O rolinho. Eu acho que eu não falei. Nós vamos usar o rolinho, tá gente? Eu como sempre esquecendo de falar alguma coisa. Ó. Vamos abrir. Não muito fina esta massa, porque eu quero fazer um detalhezinho neste babador. Vamos pegar. Ó. Abrir. Vamos pegar o nosso cortador número 30. E vou tirar a bolinha. Ó. Saiu assim. Vou pegar aquele boleador pequenininho daquela que tem a ponta fina. E vou fazer um detalhezinho na bolinha. Eu já mostro para vocês o que eu estou fazendo. Isso é opcional, tá gente? É mais para... Eu gosto de fazer mais para dar um charmezinho na peça. Ó. Ficou assim. Vamos pegar o nosso corpinho. Vamos passar cola aqui no babador. E vamos colar aqui. Perdão, gente. Antes de colocar o babador... Já estava fazendo errado. Desculpem. Vamos já tirar os bracinhos, porque os bracinhos é bom deixar embaixo dos braços. Vamos pegar a nossa forminha. E nós vamos usar esta parte aqui, ó. Para esta parte, nós vamos usar 2 gramas de massa marrom escuro. Tá? 2 gramas. Vamos sovar. Fazer um copridinho. E vamos encaixar. Encaixar. Encaixei. Encaixei. Deixa eu tirar um negócio aqui, gente. A bateria do meu celular está dando que está acabando. Ó. Tirei. Vai sair assim. Aí você vai ajeitar. Eu gosto de reforçar as marcações, tá? Mas isso também é opcional. E vou fazer as minhas marcações de sempre. Ó. Tirei uma. Deixa eu pegar mais massa aqui, que a minha acabou. Vamos tirar outra. Bolinha. Compridinho. E vamos encaixar aqui. Ó. Coloquei. Tirei. Saiu assim. Vou ajeitando. E vou reforçar as marcações. Gente, meu telefone tocando. Desculpa. Vai tocar um pouquinho. Daqui a pouco para, tá? Não vou levantar daqui, não. Ó. E fiz a marcação. Vamos pegar o nosso corpinho. Vamos passar cola nessa partinha. Na parte chata. Ó. Passei em uma. Vou passar em outra. E vamos colar os bracinhos. Colar aqui, ó. Colar aqui, ó. Ficou assim, ó. Aí, os bracinhos, vocês dão o movimento que vocês quiserem, tá? Eu, aqui no caso, eu vou deixar ela retinha mesmo. Vou pegar o nosso babador, que nós já havíamos feito. Eu já passei cola. E vou colar aqui, ó. Colei. Olha, gente, que graça que fica. Frente, lado e costa. Vamos colocar aqui de volta. E vamos fazer, voltar para a nossa cabecinha. Vamos fazer o focinho, tá? Para o focinho, nós vamos usar a massa marrom claro. Aqui, no caso, tem uma grama de massa. Eu vou sovar essa grama. Vou fazer uma bolinha. Vou colocar sobre a minha bancada. Vou pegar essa esteca aqui, que tem a pontinha mais fina. No meio dessa bolinha, eu vou fazer esse movimento. Vai e vem, ó. Ficou assim. Ó. Vou colocá-la sobre a minha bancada. E vou apertar. Vou amassar. Esse grãozinho de feijão. Ó. E vou dando um movimento de focinho. Ó. Ficou assim. Vou pegar. Vou passar cola. E vamos colar no nosso rostinho. Ó. Peguei aqui, a nossa cabecinha. E vou colá-la aqui, ó. Ó. Colei. Ó. Vou pegar o nosso marcador de boca. Esse maiorzinho. E vou marcar a minha boquinha. Vou pegar a minha estequinha de ponta. E vou fazer um detalhezinho na boquinha. Ó. Agora, com esse boleadorzinho menor, eu vou abrir a boca. Eu vou pegar aqui e vou puxar. Só vou fazer virado pra mim, pra não ficar torto, tá? Ó. Puxei. Pra abrir o sorrisinho dela. Ó. Eu só fiz isso aqui, ó. Eu encaixei aqui a pontinha e puxei pra baixo. Tá? E você vai ajeitando. Com esse boleador aqui, um pouquinho maior que o outro, nós vamos fazer uma marcação aqui em cima, ó. Pra nós encaixarmos o nariz. Vou reservar. Então, vamos pegar um pedacinho de massa rosa pra fazer o narizinho da nossa ursinha. Pedacinho. Faço uma bolinha. Não muito grande, pra não ficar um narizinho grande. Uma bolinha pequena. Ó. Vou pegar o nosso focinho. Vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Ó. Eu gosto, gente, de com a peça molhada ainda, já passar o blush, tá? Vou pegar um cotonetezinho pra auxiliar. Vou pegar aqui e vou passar nas bochechinhas dela. Tem gente que gosta de fazer isso só depois de seco. Eu gosto de fazer com ela ainda molhadinha. Eu acho que marca mais. E com o cotonete é bom porque ele não marca, né? Claro que você não vai forçar a massa. Você vai passar levemente. Ó. Deu uma corzinha na bochecha. Tá? Ó. Nossa cabecinha tá praticamente pronta. Só falta agora colocar as orelhas. Vamos reservar. Pras orelhas, são duas bolinhas de 0,5 gramas cada. Eu vou fazer. Eu vou sovar. Vou fazer uma bolinha. Ó. Vou fazer uma bolinha. Vamos fazer outra também. Pisa a bolinha. E vou dar uma leve achatada. Leve mesmo. Pra deixar ela gordinha. De preferência, na hora de achatar, deixar do mesmo tamanho, tá? Ó. Duas bolinhas achatadas. Vou pegar o nosso boleador. E aqui no meio dessa bolinha, eu vou fazer um movimento, um movimento circulares pra fazer essa marcaçãozinha. E vou fazer a mesma coisa na outra. Ó. Ficou assim. Vou pegar de novo a minha massa rosa. Um pedacinho também. Vou fazer duas bolinhas pequenas pra nós encaixarmos ali. Também do mesmo tamanho. Ó. O maior. Ó. Duas bolinhas do mesmo tamanho. E vou encaixar essas bolinhas aqui nesse buraquinho. Encaixei um. Encaixei outro. Ó. Ficou assim. Eu preciso achatar um pouquinho embaixo pra encaixar na cabeça. Então, o que eu faço? Eu boto na minha bancada e dou uma leve achatadinha. Ó. Mesmo procedimento na outra. Ó. Ficou assim. Vou passar cola nessa parte que nós achatamos. Ó. Passei cola. Vou pegar a nossa cabecinha. E vamos colar essa orelhinha. Eu não gosto de colar muito próximo. Por causa da coroinha, tá? Gosto de dar um certo espaço entre elas. Ó. Ficou assim. Vamos já colar na nossa cabecinha. Pra colar a cabeça, eu geralmente eu faço já com o corpinho seco também, tá? Vamos passar cola usando referência esse furinho que nós fizemos com o palito. Passei cola aqui e vou passar cola aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um palitinho pra dar mais sustentação, um palitinho de dente também, tá? Eu geralmente eu não gosto por causa do tecido. Assim, geralmente eu já acho que ela dá sustentação. E vou colar a minha cabecinha aqui. Ó. Colei. Depois que essa cabecinha estiver pronta, eu vou pegar a nossa coroinha. Vou pegar. Aqui no caso, se tivesse seca a cabeça, eu colo... Eu iria colocar, colar ela com a cola instantânea. Como aqui tá úmida, eu vou usar a cola lantejula, tá? Vou passar um pouquinho aqui. E vou colar. Ó. Colei. Lembrando que se essa cabecinha estivesse seca, eu usaria a cola instantânea, tá? Bom, gente. Aí, depois de seco, pintamos os olhos. Eu não vou pintar aqui com vocês, porque não deu tempo de fazer a etapa, de deixar uma cabecinha seca pra pintar. Mas não tem erros. Pra fazer os olhos, nesse caso aqui, pra ficar igual esse aqui, ó. Eu usei o pinta bolinhas. A parte preta, eu usei o número 4. E a parte branca dos olhos, eu usei o número 2. E o brilho... Número 2 não, perdão. O número 1. E das bocheças, o número 2. Lembrando. A parte preta, eu usei o número 4. O brilho dos olhos, eu usei o número 1. E das bochechas, o número 2. Tá? Usei a tinta acrílica branca e a tinta acrílica preta. Bom, gente. Então, a nossa aulinha foi essa. Essa aqui é que eu já havia feito. Ela tá bem sequinha, tá? Fiz no tecido rosa. E essa aqui é que nós acabamos de fazer no tecido vermelhinho, tá? Bom, a nossa aulinha foi essa de hoje. Eu espero que tenha sido aproveitoso pra vocês. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho que vocês têm me dado no Facebook. Obrigada ao que já se inscreveram. É bastante importante que vocês, se tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, vocês deixem nos comentários. Se vocês acharem que eu mereço, me dá um joinha, acho que gostei. Se achar que tem alguma coisa errada, que não foi bacana a aula, que eu não expliquei direito, pode colocar pra baixo também. Não tem problema, fiquem à vontade. A você que tá assistindo pela primeira vez, eu convido você a participar, se inscrever no canal, que tem surpresinha por aí. Eu tô tentando fazer umas coisas bacanas aí, quero ver se eu posso antes do final de semana, tá? Obrigada mesmo pelo carinho, que vocês tenham um restinho de semana maravilhoso e abençoado, tá? Beijos pra vocês e fiquem com Deus.